Outro item que pedem bastante para a gente é essa chave. O nome dela é chave gangorra, é a chave de liga e desliga. Então, quando você tem um projeto de LED neon, ou o seu letreiro vai dentro de um consultório, enfim, são vários os usos, até para totem, PDV, então essa chave do tipo liga e desliga, gangorra, é muito utilizada. Você pode fazer a conexão dela no positivo, dos 12 volts, e aí quando você der o sinal, ela faz o liga e desliga.